Faltam poucos dias até a virada de ano, para muitos é um momento marcante, refletir tudo o que ocorreu no ano que finda e listar alguns planos para o outro que inicia. Paz, dinheiro no bolso, um amor correspondido, seja o que for, tem quem acredite em superstições para entrar um novo ano. Usar roupas com a cor branca é a principal tradição, está em todas as vitrines. Sempre eu tenho esse costume sim, só que para mim é uma coisa que tanto faz como eu tanto fez de branco, de amarelo e outras cores, para mim não faz diferença. Não acredita em nenhuma superstição, mas tem um costume. Sim, é só o costume mesmo, né? Eu estava virada de ano com a família. Tem alguma superstição? Cuidado da casa. Para receber o novo ano? É, exatamente. Para receber o novo ano, o ano novo. Outros já ficam felizes só de passar o momento festejando com a família. É, sempre eu faço um almoço lá em casa, no Natal e no ano novo. Para chamar meus filhos, uma janta, chamar meus filhos, os três, dois filhos, os três, para vir para casa, almoçar, jantar lá em casa. Todos os anos eu faço isso. Mas você já parou para pensar qual a origem da tradição que você faz na noite de réveillon? O costume de pular as sete ondinhas trata-se de uma prática umbandista, assim como usar branco. A questão de pular as ondas, que é saudando a emanjá e pedindo paz, prosperidade. No mar também, porque tem o sal, tem o sal, a salina. E aí, também significa a questão de estar se limpando, se energizando com tudo isso. O branco é paz, é harmonia também. Muitas pessoas acreditam que o branco, ele traz isso, entrar com a cor branca, ela vai também trazer uma tranquilidade para as pessoas. E para quem acredita, ele dá uma dica fácil de fazer em casa e trazer muitas coisas boas para 2020. Comer romã, pessoas abrem a romã e distribuem. Cada um come três sementes, três sementes de romã e guarda, diz que guarda na carteira para também trazer prosperidade. As pessoas focam mais nessa questão da prosperidade, dinheiro, sorte. É o que esperam sempre do ano que vem.